Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando delas, isso mesmo, das mulheres. Esta semana comemoramos o Dia Internacional da Mulher, elas que atuam em todas as áreas da sociedade e da igreja. E nessa reportagem especial de hoje, vamos mostrar como vivem as religiosas. De uma maneira muito especial, falaremos da congregação de Notre Dame, mulheres atuantes na igreja e que lutam pela garantia dos direitos humanos. A casa é muito simples, como é simples o bairro onde residem e as próprias mulheres pertencentes à congregação. As irmãs de Notre Dame surgiram na França em plena Revolução, quando as mulheres eram conhecidas apenas por sua função maternal e passiva. A nossa congregação nasceu durante o período da Revolução Francesa, em que moças e meninas não tiveram direito a uma educação, pelo menos os pobres, os nobres só dentro de casa. Então, toda a orientação da congregação na época foi para a educação de meninas pobres. A congregação das irmãs de Notre Dame existe há 212 anos. Nasceu da luta e na luta permanece, nem sempre de forma visível. Exemplo disso é a irmã Dorothy Steng, filha da congregação, lembrada todos os anos pela forma brutal como morreu, mas exemplo de vida dedicada por amor ao próximo. Nossa irmã Dorothy foi sempre muito fiel à sua vocação como cristã e como religiosa, como irmã de Notre Dame. Serviu nos Estados Unidos, os mais pobres, veio para o Brasil, continuou servindo, ajudou a estabelecer sindicatos no meio dos labradores, veio inúmeras vezes a Belém com labradores para ir no IBAMA, no INCRA, na Polícia Federal, onde precisava ir para reconhecimento dos seus direitos, ensinando eles como fazer isso por si só. Eles também fazendo sim, elas precisavam ir, lutam incansavelmente. As religiosas estão na base da igreja. São o sustento de atividades pastorais, da evangelização e da garantia de direitos. E apesar de todo esse trabalho, são em muitos momentos invisíveis. A igreja no Brasil, direi no mundo também, é mais feminino que masculino. No entanto, só o masculino está no clero e aparece por isso, porque eles estão nesses lugares oficiais. Porém, nós mulheres, leigos e religiosos, estamos fazendo o trabalho de base, fazendo o que Jesus faz e como no tempo de Jesus se lembra que São Marcos coloca as mulheres como modelo de discípulo. Porque diz assim, tinha um grupo de mulheres que seguiram Jesus, serviram Jesus e subiram até o Calvário com Jesus. Então, seguir, subir, servir e subir. Esse é o discípulo e as mulheres que fazem isso e até hoje nós estamos fazendo. E ninguém está olhando para ser visto. Não precisa ser visto. O importante é que o povo saiba que estamos com eles. A juventude é uma das grandes prioridades da congregação. Não à toa, elas se dedicam com afinco a essa parcela da população. Os jovens hoje estão tendo a sua própria posição, autonomia. Estão tomando a frente dessas questões sociais, estão indo às lutas, no meio das ruas, gritando por essas questões, querendo seus direitos. Se os jovens são atingidos, seja pela violência física, o tráfico ou qualquer outra ferida social, elas sofrem. A gente faz um trabalho, labuta com eles, tenta resgatar, buscar ele de todas as maneiras. Então, quando eu me sinto, deparo com uma violência, com um jovem morto, eu me questiono realmente, né? Onde foi que eu errei com esse jovem, né? Que eu não pude resgatá-lo, né? Que eu não pude devolver a dignidade dele, né? Porque é isso que eles perdem, a dignidade, né? Quando se vê, se perde para o traficante, né? Eu me pergunto, como foi que eu perdi esse jovem, o post-traficante, né? Para a sociedade, para a violência. Outra prioridade está relacionada ao tráfico de pessoas. Realidade muito presente em nosso estado e que afeta milhares de famílias em todo o mundo. Nosso trabalho com a rede Um Grito pela Vida é um compromisso dos religiosos, nasceu da vida religiosa. E nosso compromisso é a prevenção ao tráfico de pessoas, que acontece muito aqui no estado do Pará. E a gente desenvolve o trabalho nas periferias aqui de Belém, porque é de lá que as mulheres estão sendo levadas para o Suriname, Guiana Francesa e outros países. Então, o nosso trabalho é sensibilizar, fazer a prevenção, denunciar se a gente se deparar com casos. Os riscos de trabalhos assim são muitos, porque mexem com o mercado perigoso e bastante lucrativo. Mas elas se dedicam e chegam a lugares que estão há tempos abandonados. A CNBB Note 2 assumiu esse projeto missionário, faz dois anos agora, e tem no momento quatro missionários lá, duas leigas, pessoas simples daqui de Belém do Pará mesmo, da Pastoral da Criança e da Pastoral da Juventude, e duas irmãs que vieram de Ceará e aqui de Belém também. Essas quatro mulheres estão morando no município de Voipoque, que fica a fronteira com Guiana Francesa e Suriname. Então, é uma missão super importante, está aberta para quem quer se doar para isso. É uma maneira de ajudar as pessoas, em primeiro lugar, sair da visibilidade, buscar seus direitos, e quem não tem direitos, achar um conforto e saber que alguém se importa com eles. Então, nós, irmãs de Notre Dame, queremos dizer para todos, a missão está aberta para todos, homens, mulheres, jovens, venha. Deus tem um plano para você, quer que você seja missionário, diga sim. Ainda hoje, as pessoas sentem a vontade de visitar os lugares santos, muitas fases da viagem à Terra Santa. E foi com essa vontade que surgiu na igreja, na época das cruzadas, a Via Sacra, uma tradição que perdura até hoje. Em Altamira, no estado do Pará, fiéis se reúnem para vivenciar este momento durante a quaresma. O momento recordava o sofrimento de Jesus na Via Dolorosa. São 15 estações que vão da apresentação de Cristo a Pilatos, até o Monte do Calvário, onde ele foi crucificado. Para os fiéis, momento de meditação e oração. Representa para a igreja, é uma fé, devoção a todos os fiéis. Aqueles que reconhecem que Cristo morreu e ressuscitou por nós. A Via Sacra teve origem nas cruzadas, quando os fiéis faziam peregrinações pela Terra Santa, visitando os lugares sagrados da paixão de Jesus. A tradição se espalhou pelo mundo. A Via Sacra acontece durante a quaresma, tempo de preparação para a Páscoa. Todo o sofrimento que ele passou. Ele ficou 40 dias, né, rezando. E ele sabia que ele ia passar por tudo isso. Então ele ficou rezando por nós, que somos pecadores, né. Na sexta-feira, da paixão, a Via Sacra acontecerá nas ruas, com encenação da Via Dolorosa. As orações durante as estações são baseadas na campanha da Fraternidade, que este ano traz como tema Casa Comum, nossa responsabilidade. Toda a igreja é convidada a participar deste momento de devoção e fé. Acontece todas as sexta-feiras, às 19h, aqui na Catedral. Eu acho que em todas as paróquias acontece. E que venham, né, são poucas pessoas que venham, que venham mais para rezarmos juntos. A emoção dos jovens na comunidade Santuário de Nazaré, em Altamira, na celebração do Sacramento do Crisma. Um momento esperado não só pelos jovens, como também pelas famílias. O momento era mais que especial na vida destes jovens. O altar estava preparado para a ocasião. A igreja lotada ouviu as palavras do celebrante, que levou aos fiéis a reflexão sobre o Sacramento da Crisma, a afirmação de Deus, na vida do cristão. Eu sempre falo para os crismandos e as crismandas que a Crisma não é o Sacramento da despedida. É o Sacramento de assumir um compromisso pelo resto da vida. E por isso é tão solene e recebe a graça do Espírito Santo para poder vencer. Porque não é só agora, mas tem toda, esses jovens têm toda uma vida pela frente. Precisa da ajuda de Deus, da graça divina. E isso eu expliquei. Deus está conosco, eu expliquei com eles, mas também está conosco em todos os momentos da nossa vida. Durante a missa, com velas acesas, os crismandos renovaram as promessas do batismo. O bispo fez a imposição das mãos dos crismandos, que se prepararam durante mais de um ano. Acompanhados dos padrinhos, todos foram ungidos com o santo óleo. Os pais que acompanharam toda a caminhada dos filhos para que chegasse esse momento tão especial ficaram emocionados. Eu já sou de uma família católica, que já vem há vários anos, já participa junto com a comunidade, na igreja. E aí, para mim, é muito bom, porque eu estou acompanhando ela, é uma outra geração da família, que também já está se preparando para a nova caminhada na igreja. É importante estar incentivando a juventude a ter esse encontro com Deus também, esse momento espiritual. Sim, é muito importante, porque hoje em dia o mundo está muito livre, liberto, e os jovens não estão procurando esse caminho do Espírito, da igreja. É um incentivo para continuar na caminhada cristã, e agora nós vamos assumir a missão do grupo de jovem, para continuar na comunidade e trazer outros jovens para dentro da igreja. A missa também foi de homenagens à catequista Dóris, que durante meses acompanhou esses jovens na comunidade. Os crismandos, através de uma carta poética, agradeceram pela paciência, dedicação, e principalmente pela perseverança que fez com que a maioria seguisse firme na turma. Pão e vinho ofertados ao altar do Senhor. A comunhão foi sinal de partilha entre os irmãos. Vou dizer uma palavra, perseverança. Não é o momento. Uma vez no interior, eu perguntei, numa capela do interior, o que significa perseverança. O menino levantou e gritou, é ficar firme. É isso mesmo. Tem que ficar firme, não se deixar levar pelas ondas. Hoje tem muita solicitação, muito desafio, mas a firmeza, perseverança, que é a coisa mais importante. Na fé, no compromisso. A igreja formou uma só voz, rezou e cantou. Celebrou o compromisso aceito pelos jovens. Um dos problemas que rondam a nossa sociedade é a dependência química e o alcoolismo. Um projeto Resgatando Vidas construirá um centro de recuperação para dependentes químicos em uma fazenda no município de Brasil Novo, no sudoeste do estado do Pará. A fazenda fica a 18 quilômetros de Brasil Novo. A área de 3 quilômetros quadrados, cedida ao projeto Resgatando Vidas, dará espaço à concretização de um sonho, à construção de duas unidades de recuperação para dependentes químicos. A gente está muito feliz, né? A gente lutou sempre para chegar onde a gente está chegando ainda, estamos chegando, né? Você vê pelo espaço que nós temos hoje, para quem começou na rua, né? Distribuindo folhetos lá, brigando, indo nas casas. E aí nós tivemos a felicidade, a benção de Deus, de um dos funcionários dessa fazenda pedir ajuda, da família dele pedir ajuda para a gente. Ele era envolvido com álcool e com crack. E aí nós fizemos um trabalho com ele. E o patrão dele, que é proprietário dessa terra, conheceu o nosso trabalho, nos convidou para vir aqui, chegou aqui para surpresa nossa. Ele ofereceu para a gente toda essa terra, né? Essa estrutura toda para a gente fazer o nosso trabalho. As duas unidades serão construídas um quilômetro de distância uma da outra. O complexo masculino abrigará 100 pessoas e o feminino 50. Cada unidade contará com academia, quadra de esportes, consultórios, refeitórios e salas de aula. Os dependentes químicos primeiro passarão por um processo de desintoxicação, aqui na casa do projeto em Altamira. Depois de 10 a 15 dias, serão levados para a fazenda. O tratamento terá duração de 6 a 9 meses. A ideia é dar aos residentes uma profissão através do trabalho na fazenda, que beneficiará também as famílias dos dependentes químicos em recuperação. Além da escola que nós vamos oferecer para eles, para isso aí, com o estudo deles, né? Nós aumentamos o período de tratamento para 9 meses, para a gente poder preparar ele totalmente para a vida lá fora, com uma profissão, com o estudo, com uma orientação melhor, né? A gente vai indicar para emprego em algumas fazendas, porque já tem algumas parcerias sendo feitas com fazendeiros para receber essa mão de obra. E também tem o mercado municipal de Brasil Novo, que foi entregue para a gente. A prefeitura cedeu para a gente usar, porque é um espaço que está fechado, não foi usado pelos feirantes de Brasil Novo. Então nós vamos pegar aquela família que não tem renda, vamos internar o ente querido dela e vamos treinar aquela família para ela vender o produto que vai ser produzido aqui lá na feira. Aqui na fazenda serão produzidos mil litros de leite por dia. Os residentes trabalharão na ordenha, produção de queijo e pasteurização do leite. Também serão construídos dois tanques para a criação de peixes e três chiqueiros para a criação de 500 porcos a cada seis meses. Tudo isso, você está dando para a pessoa a estrutura que ela precisa para viver, para não voltar para a droga. Porque muitas dessas famílias são sustentadas pelo tráfico, porque o filho vende droga, usa droga e dá o dinheiro para sustentar a família. Então, o que o tráfico faz, eu fui do tráfico, eu sei, o que o tráfico faz é a gente ter que fazer agora o diferente, oferecer ajuda para o povo para eles ganharem o dinheiro deles. O projeto está crescendo. A previsão é que o complexo seja construído em menos de um ano. Enquanto isso, cerca de 20 residentes já trabalharão na fazenda. O espaço está sendo adaptado para receber os dependentes químicos em recuperação. Uma casa para triagem masculina também será construída em Brasil Novo. E futuramente, quem sabe, usar outros locais para construir outros. Isso depende muito da evolução. Lógico que se a gente tivesse mais parcerias, seria muito mais rápido. Porque público nós temos. O projeto Resgatando Vidas conta hoje com um quadro de psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, técnicos em enfermagem e monitores treinados pelo programa. A construção do centro de recuperação é coletiva. E você também pode ajudar. Nós contamos porque o dono da fazenda, ele cedeu a fazenda. Mas a estrutura, nós vamos ter que correr atrás de construir. Ele já está construindo a questão da produtividade, que ficou por conta dele. Mas a estrutura do centro, ele vai nos dar um empurrão. Mas a gente precisa se juntar. Então a gente continua pedindo às pessoas que venham ser parceiros. Material de construção, recursos, alimentação. Então a gente vai continuar do mesmo jeito fazendo. Só que logicamente que a nossa pretensão, a nossa projeção de seis meses a dez meses, a gente está alto o suficiente. Para poder atender as pessoas gratuitamente, como sempre foi o meu sonho. Atender as pessoas sem ninguém pagar nada. Sem ninguém dar nada. Porque eu acho que quando a gente faz algo em nome de Deus, Deus se encarrega de abrir as portas. Mas nesse momento, as pessoas têm que entender que você doando, você também vai se sentir melhor. Te faz bem. Você está participando da mudança de vida de alguém. A paróquia de São José de Quiluz, aqui em Belém, está em festividade. E para falar um pouquinho mais sobre a festividade de São José de Quiluz, está a Luciana Limão. Ela que faz parte da coordenação dessa festividade. Luciana, seja muito bem-vinda aqui aos Institutos da TV Nazaré. E a festividade está acontecendo durante esse período todo. Começou no dia 10, vai até o dia 19. O que a gente pode esperar dessa festividade? É uma festividade tradicional da nossa paróquia, que é centenária. E nesse final de semana está acontecendo o jantar, o primeiro dia do Arraial. Então a gente convida todos vocês para participarem, para somarem com a gente nessa festividade. Durante a noite, o que vai acontecer? Durante o dia todo, celebrações, novenas, quando tem momentos de quermesse ali naquele momento? Sim, nós temos novenas solenes, que o senhor iniciou desde o dia 10 e vai até o dia 18, agora de março. E o nosso Arraial começa, neste final de semana, começou com o jantar. E depois, de domingo até o dia de São José, é o Arraial. Nossas bandas, para todo mundo se confiternizar, comer nossas comidas típicas, nossas barracas. Estão todos convidados a participar. E no domingo, nós temos as nossas missas solenes, às sete da manhã, que vai ser celebrada por Dom Irineu. E depois, saímos em procissão, na procissão dos lírios. Isso no sábado 19. Sábado 19 de março, no dia de São José. Que é o ápice da festividade. É o ápice da festividade, que é o dia do nosso padroeiro, São José. E logo depois, teremos cinco missas solenes. Às dez e meia, já está confirmado, o bispo Dom José Escona. E às outras, o nosso pároco, que é o Frei Paulo Alessandro, está fazendo convite a outros sacerdotes. E durante essa semana, durante a festividade, existe um momento da celebração eucarística também? Sim, nas novenas solenes também. Tanto que o tema de São José, São José eucarístico e misericordioso. Todo mundo, tudo voltado ao congresso eucarístico também. E esse ano, a festividade tem um motivo especial? De repente, a arrecadação vai ser para a implantação de um novo projeto? Ou, ao menos, para manter as obras realmente sociais da paróquia? A nossa paróquia ainda está a continuação das suas obras, no templo paroquial. Vamos continuar, ainda tem vários projetos que o nosso paróquio está orçando. E o dinheiro arrecadado todo da festividade vai ser investido no nosso templo. E para quem não conhece, onde é a paróquia São José de Quiluz, o endereço? Fica ali na Avenida Cipriano Santos, na rua que passa ao lado do Terminal Rodoviário, uma paróquia linda entre a Avenida Nina Ribeiro e Guerra Passos. Estão todos convidados a participar da nossa festividade. Serão muito bem acolhidos e recebidos. Então, fica o convite para você, durante essa semana, até o dia 19, com o encerramento da festividade, você pode participar aqui em Belém, ou de repente aos arredores de Belém, que queiram vir a paróquia São José de Quiluz, da festividade de São José. Ali, sempre a partir de que horas durante a semana? A partir das 19h30, com a novena solene, e logo depois, às 21h, começa o nosso arraial. É o momento para você reunir a família, brincar, confraternizar com todos que estão ali presentes. Nós vamos para um breve apoio cultural e voltamos já. Sai daí! Para termos um bom andamento em nossas vidas, nas empresas, na igreja e nas pastorais e serviços em geral, temos que ter um bom planejamento. Por isso, a Pastoral da Criança da Prelasia do Xingu se reuniu para discutir e organizar suas ações para 2016. As coordenadoras da Pastoral da Criança dos municípios que compõem a Prelasia do Xingu se encontraram com o objetivo de escolher a nova coordenação da pastoral em nível de prelasia. Para a eleição, as coordenadoras definem nomes que são encaminhados para avaliação do Bispo do Xingu, Dom Erwin. A Pastoral da Criança tem um regimento e nesse regimento tem lá as regras, aquilo que rege, na verdade, a organização da Pastoral da Criança. Uma coordenação diocesana da Pastoral da Criança, ela precisa ter as suas regras também e ela é feita, escolhida em forma de eleição, de votação. Quem é que vota para escolher essa coordenadora diocesana? É justamente as coordenadoras paroquiais que a gente chama as coordenadoras de ramo, onde elas indicam três pessoas e o Bispo escolhe uma e ratifica como coordenadora diocesana. Maria do Amparo foi reeleita como coordenadora regional e conta as várias missões que ela, junto com as demais coordenadoras, terão na Pastoral da Criança nos próximos dois anos. Estamos atendendo 13 municípios, entre Alto Xingu, que é Orilândia, Tucumã, São Félix, e aqui Gurupá, Portimóis, Sozéu e aqui até Placas, com a Altamira, 13 municípios. Onde tem a Pastoral da Criança, a gente tem que ir por lá. A nossa meta é fazer capacitações para ampliar, para aumentar os líderes, que são os voluntários que trabalham nas comunidades com as mães, com as grávidas e as crianças de 0 a 6 anos carentes. Uma das missões é ativar as pastorais que estão inativas. Então nós vamos atingir todas as comunidades daqui de Altamira, no caso aqui a Catedral Imaculada, Perpétuo Socorro, Vitória do Xingu, Souzéu, Senador José Porfírio e Anapu. Então essa missão é onde nós vamos estar também, junto com as comunidades, junto com a paróquia, poder estar convocando as pessoas para entrar nesse mutirão da Pastoral da Criança, Resgate da Vida. É esse momento que vamos convocar também as mães, não só trazer o seu filho para a celebração, mas que elas também possam contribuir com essa missão de estar resgatando a vida dos seus próprios filhos. O momento foi também de avaliação dos trabalhos desenvolvidos nas áreas de saúde, capacitações e encontro de líderes. Para a Coordenadora Estadual Pastoral da Criança, na Prelazia tem caminhado, apesar das dificuldades enfrentadas. Agora foi oficializado coordenadores novos para essas paróquias que estão inativas, e daí então surge a esperança de que algo novo venha a acontecer, que a gente possa conseguir líderes voluntários, que possam vir fazer parte da Pastoral, e assim a gente possa dar assistência, que as nossas famílias, as nossas crianças carentes deste município precisam. Também no município de Otamira, a Paróquia Imaculada Conceição reuniu pastorais e comunidades para planejar a caminhada da Pastoral para 2016. A Paróquia Imaculada Conceição é a maior de toda a Prelazia do Xingu. São cerca de 22 comunidades. Para dar conta do trabalho missionário, o paroco da igreja, irmãs, os leigos e leigas que atuam frente das comunidades, se reúnem no Conselho de Pastoral para avaliar e planejar os passos das comunidades. O Conselho de Pastoral acontece de 60 em 60 dias, dois em dois meses. E a gente tenta reunir todas as comunidades para discutir os caminhos que a gente vai percorrer, vai trilhar durante o ano, principalmente nesse primeiro conselho do ano que está acontecendo agora. Então nós vamos discutir as propostas, reavaliar a caminhada do ano passado e buscar novas perspectivas para esse 2016. No encontro foi mostrado um dos vídeos da campanha comênica da Fraternidade 2016. Um dos temas que nós vamos trabalhar é a campanha da fraternidade, que vem como tema Casa Comum, responsabilidade de todos, responsabilidade nossa. Então a Casa Comum é o planeta, a Casa Comum é a comunidade, é o nosso ambiente, é tudo que existe no planeta. E tudo tem que ser cuidado. Aqui é uma troca de experiências. Todos partilham suas vivências, os resultados positivos e negativos que são encontrados nas comunidades do campo e da cidade. O conselho pastoral nos ajuda a continuar dando esse trabalho nas comunidades, levando adiante esse projeto da paróquia, com a concordância com a igreja do Xingu. E é sempre importante que a gente participe desses conselhos paroquiais, para que a gente esteja sintonizado com os trabalhos da evangelização na paróquia, nas comunidades. E também para que a gente esteja incentivado e motivado também nesta caminhada da igreja. O conselho de pastoral fortalece a caminhada religiosa, o papel da igreja nas comunidades que, diante das mazelas, buscam em Deus a esperança para dias melhores. O fato de se encontrar, o fato de poder partilhar nossas preocupações, que também nossos sonhos para este ano, que nos ajuda muito, o tema da campanha da fraternidade este ano, que vai nos envolver bastante. Nós refletimos aqui, aprofundamos a palavra de Deus, e onde eles, reforçados dentro deles, são capazes de dar testemunho disso, como também são capazes de transmitir para a sua comunidade. A Casa da Juventude, como é mais conhecida, a Caju, está realizando mais um Páscoa Jovem. E para falar sobre a Páscoa Jovem deste ano, quem está aqui é a Tatiana Lillander, ela que faz parte dessa coordenação, desse trabalho, desse encontro, que é a Páscoa Jovem. Para as pessoas primeiro entenderem o que é a Páscoa Jovem. A Páscoa Jovem é um encontro realizado pela Casa da Juventude, que antecede a Páscoa Litúrgica, que nós vamos viver daqui a duas semanas. Então, é um encontro onde nós vamos nos aprofundar nesse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E este ano, a Páscoa Jovem é especial, né? Está acontecendo há 25 anos, está realizando bodas de prata. Exatamente. É um momento especial também para quem vai participar desse encontro. Exatamente. É um ano marcante para a gente, que faz esse encontro na Caju há 25 anos. Então, nós estamos completando, neste ano, esse tempo. E, com certeza, é um encontro sonhado por Deus, porque é um encontro que se repete há 25 anos, é um encontro que tem uma profundidade muito especial. Tem um tema específico a Páscoa Jovem, ou é trabalhado o mesmo tema durante todos esses 25 anos? Nesse ano, nós temos o tema Via da Misericórdia, que não tinha como a gente não falar de misericórdia. Vivenciando o ano da misericórdia. Vivenciando o ano da misericórdia, onde o nosso querido Papa abre esse ano especial para a gente mergulhar no mistério da misericórdia de Deus. Então, obviamente, que na Páscoa Jovem falaremos da misericórdia. E para quem pode participar? A Páscoa é jovem, o nome está falando. É só para a juventude? E de que idade? A partir de 15 anos, você pode se inscrever ou a completar, no ano de 2016, 15 anos, jovens e adultos. Está aberto as inscrições e todos podem participar. O jovem de 101 anos pode participar? Pode participar, com certeza. E como faz a inscrição? A inscrição é feita na Casa da Juventude, de 13h30 às 19h30, de segunda a sexta, e de 8h ao meio-dia aos sábados. Para quem não conhece, onde é a Casa da Juventude? O endereço? O endereço é na Avenida Almirante Barroso, 883, entre Vileta e Humaitá. Ou você pode ligar em 3236-1188 e já falar com a secretária de maiores informações. 3236-1188. Lembrando que o DDD é 91 aqui de Belém. Exatamente. Ou você pode ir no site www.comunidadecaju.com.br e lá você já faz o download da sua ficha de inscrição. Aí já preenche e quando já for a Casa da Juventude, para fazer a efetivação. Exatamente. Precisa de alguma documentação? Precisa. Todas essas informações vocês podem pegar pelo site ou pelo telefone. Exatamente. Então fica o convite aí a você que queira participar de um momento, de um retiro diferente, em preparação à Semana Santa, ao Páscoa Jovem, realizado pela Casa da Juventude, a Caju, está acontecendo. A inscrição vai até quando? As inscrições até acabarem as vagas. Então corram, que as vagas já estão terminando. Mas é um encontro maravilhoso, você não vai se arrepender. Venha com a gente fazer essa experiência incrível de viver a morte e a ressurreição de Jesus. Então fica o convite para você. Convite de repente seus pais também participarem junto com você desse momento, desse retiro da Casa da Juventude estar realizando. Nós vamos para um breve apoio cultural e voltamos já. Não sai daí. Nosso povo tem um coração grande e gosta de ajudar. Vendo isso, a Casa Divina Providência, em Altamira, organizou um bazar da Pinchicha, uma forma de aganear fundos e assim ajudar os mais necessitados. Sapatos, bolsas, cintos, roupas variadas, tudo com um precinho acessível. Muita gente compareceu para fazer a visita e fazer a sua compra. Antes mesmo de comprar, quem marca presença sabe da importância de ajudar. É muito bom, porque a gente ajuda, né? E eles ajudam outras pessoas, né? Pois é. E a senhora recomenda que as pessoas também ajudem, comprando? Ajuda, recomendo que venham comprar. Além de levar uma pecinha por um preço acessível, ainda ajuda a casa? Ainda ajuda a casa, que é uma benção, né? Para mim é uma maravilha, né? O que o senhor pensa em levar? Já está escolhendo uma camisa? Já uma camisa, estou escolhendo aqui uma calça para ver se melhora a situação, né? Tem que andar bem vestidozinho, né? Todas as edições da Feira da Peixincha têm um único fim. Ajudar a Casa Divina Providência, que atende grávidas e doentes. A instituição depende de doações para continuar se mantendo. A gente faz a Feira da Peixincha para estar arrecardando os fundos, para estar ajudando nas manutenções, tanto de alimento como as manutenções da casa e para conseguir mais um recurso a mais para a casa. Para quem não pode ir no sábado, atenção. Durante toda a semana, a Casa Divina Providência estará com as portas abertas, vendendo as peças novas e usadas. E o melhor, a um preço acessível. Toda segunda a sexta-feira de cada mês, a gente realiza essa feira, mas fora a Feira da Peixincha, nos dias, na segunda e sexta-feira do mês, nós também temos a lojinha, que ela fica aberta de segunda a sexta, no horário comercial, onde você pode vir e adquirir seu produto. Todos que quiserem conhecer e ajudar no trabalho social da Casa Divina Providência, as portas estão abertas. Pode estar procurando a irmã, ou nós, aqui da Casa Divina Providência, estar trazendo sua contribuição, alimentos, a contribuição que a pessoa achar que é necessário doar para a gente, que a casa é mantida com a ajuda de muitos contribuintes que ajudam nós. Você acompanha agora a agenda dos nossos bispos da Arquidiocese de Belém para esta semana. Neste domingo, às 9 horas da manhã, Dom Alberto preside missa na paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Na segunda-feira, dia 14 de março, celebra a missa na Basílica Santuário, às 6 horas da tarde. Na terça-feira, dia 15, às 9 horas da manhã, o arcebispo participa da reunião do cabido na Catedral. Às 18 horas, preside missa no Seminário Monsenhor Edmundo Igreja. E na quarta-feira, dia 16, celebra a missa às 7 horas da noite, na comunidade de São José, no distrito de Outeiro. Neste domingo, dia 13 de março, Dom Irineu celebra a missa às 8 horas da manhã, na paróquia Santo André Apóstolo, em Ananindeua. Às 10 e meia da manhã, participa da catequese na Jornada Diocesana da Juventude, no Centro Social de Nazaré. Às 7 horas da noite, Dom Irineu preside missa na comunidade de São José, pertencente à paróquia de Santa Teresinha, no bairro das Águas Lindas. Nos dias 14 e 15 de março, estará no encontro dos bispos referenciais para a juventude em Brasília. Na quinta-feira, dia 17, Dom Irineu participa da inauguração do projeto sanitário ecológico na ilha de Paquetá, em Coutijuba. E às 7 horas da noite, preside missa na comunidade de São José, da paróquia Nossa Senhora do Amparo, no Coqueiro. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. Eu lembro que vocês podem ajudar a produzir o Notícias Pastorais enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade, pastoral ou paróquia, através de nosso WhatsApp. O número é 988023444. A todos, obrigado pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!